Música Vamos para as notícias em registro recente. A influenciadora Jade Picon de 21 anos elevou a temperatura nas redes sociais ao exibir toda sua beleza e sensualidade ao posar natural curtindo o calor das praias do Rio de Janeiro. Na ocasião, a estrela de travessa ostentou a sua barriguinha sarada para as lentes da câmera e conquistou mais de 500 mil curtidas dos internautas. Ainda sobre a sequência de cliques, Jade Picon exibiu suas curvas dançantes e beleza natural com um biquíni estilo zebra, além de encantar com o seu bumbum redondinho e abdômen trincado para os registros divulgados nos comentários choveram elogios para a aspirante à atriz. Essa mulher sabe arrasar com o meu coração, escreveu uma fã da influenciadora primeiramente Jade Picon é simplesmente perfeita, destacou outra admiradora, o corpasso de milhões da Jade Picon enalteceu mais uma internauta dentre várias mensagens carinhosas para a estrela da nova superprodução das nove da TV Globo. Vale destacar que segundo o observatório da televisão Jade Picon deverá embolsar cerca de 60 mil reais mensais sem merchandising como contratada da TV Globo com as ações publicitárias durante a novela assinada por Gloria Perez o ganho da ex-BBB poderá ser até de 240 mil por mês.